Neste vídeo, você vai aprender a fazer corretamente os movimentos de braços no nado crawl. Este fundamento é essencial para conseguir impulso. O gesto do braço é feito em três etapas. O impulso, a tração e a volta pelo ar. Primeiramente, o impulso. Comece com o braço estendido para frente. Coloque a mão dentro da água de modo que ela fique alinhada ao ombro. Para favorecer o movimento, seu corpo deve se inclinar. Para isso, a rotação do seu quadril é feita ao mesmo tempo em que a rotação dos seus ombros. Ela começa quando você entra na água. A seguir, a tração. Para avançar pela água, empurre-a sem flexionar o punho. Você precisa sentir a resistência da água assim que começar o movimento. Depois disso, flexione o cotovelo para que sua mão siga ao eixo do corpo. Para que seu gesto seja eficiente, fique atento em empurrar a água para trás e não para o fundo da piscina. Com o cotovelo flexionado, prolongue o movimento para trás na altura da coxa. Faça-o com a força necessária para que seu braço se estenda novamente. Incline seu corpo para acompanhar a trajetória. A exceção do momento de inspiração, mantém a sua cabeça perfeitamente imóvel mirando o fundo da piscina. Por fim, a volta pelo ar. Uma vez que a mão estiver fora d'água, leve-a para frente, mantendo seu cotovelo acima dela. Certifique-se de que sua axila esteja acima d'água. Em resumo, no Narukral, os movimentos de braço se dividem em três etapas. O impulso, a tração e a volta pelo ar. Agora é com você!